medo. Não, teres medo de elogiar alguém que fez uma obra que é visível? Mas como? Então não tens esse problema, não? Não tenho esse problema. Ah, ok. Tanto que estamos a conversar isso. Ah, ok. Sim. Tá bom. Obrigado. Não, porque um dia ele ainda pode vir aqui no seu programa. Quanto a brigada aí? Não, mas é assim. Sabe por que eu não tenho problemas em falar dele? Porque não há nenhum presidente neste país que não tenha ganho eleições com o meu apoio.